Oi, como vocês estão? Que bom ver vocês de novo, sabiam? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e que todos nós precisamos ter A fé E para isso, vem comigo para mais um Descobridores Calma coração, calma Pra que isso? Você sabe quem você é, né? O que está acontecendo? Você está passando mal Ou comeu alguma coisa que te fez mal? Não, eu só estou falando com o meu coração Que vai ficar tudo bem Para ele ficar bem calmo E o que aconteceu? Aconteceu que um coleguinha meu da escola Falou coisas sobre mim de que eu não gostei Mas aí, eu lembrei De que nada que ele fala faz sentido Na minha igreja Eu aprendi que isso se chama Fé Sim, fé Na Bíblia, lá em Efésios 6,16 Fala sobre o escudo da fé Escudo da fé Por exemplo, naqueles filmes de super-heróis Eles não usam escudo? Sim, sim Então, Deus diz pra gente usar o escudo da fé Escudo da fé Já sei, eu vou reformular Eu uso o escudo da fé Por isso, nada pode me atingir E eu sou mais que vencedor Porque Deus diz quem eu sou Isso mesmo Então, eu uso o escudo da fé Porque sou mais que vencedor Oi O descobridores de hoje foi muito incrível Eu aprendi muito E vocês? Pra saber se vocês realmente aprenderam Respondam comigo A fé É a certeza que estou protegido Ou a certeza de que eu não sei quem eu sou Um Dois Três Isso mesmo A fé é a certeza de que estou protegido Agora, vamos orar comigo? Baixe a sua cabecinha e feche seus olhos Deus Muito obrigada Porque O Senhor me protege Muito obrigada Por eu ter O escudo da fé Eu sei Que o Senhor Sempre estará comigo Em nome de Jesus Amém Até o próximo Descobridores